Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal, mas nesse vídeo iniciar, eu gostaria de convidar a todos, se você não for inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like, que é bem importante e ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo, vocês estão vendo que eu estou em um rolezinho aqui, cara, e a avenida está lotada, lotada demais Multinha já, tchau Aqui não adianta passar, aqui vai multa, galera Meu, para andar de moto é um frio, velho, tive que colocar essa jaqueta aqui Para dar aquele rolezão E está tudo lotado, tudo voltou ao normal, né galera Acho que, questão da pandemia aí já, já teve história para contar, né cara Galera, está tudo curtindo agora E a avenida está lotada, lotada, lotada Vocês não tem noção, velho Tipo, olha aí para trás, aí no meu retrovisor, aí ó, a quantidade de carro que tem aí, velho Galera, está tudo na rua, cara Que louco, madeiro cheio também Que foda E é isso aí Vou gravar um videozinho para vocês É bom o rolezinho assim, às vezes sozinho, né Desfriar a cabeça, ó É bom Não é, não é algo ruim, tá Quer ver, ó, curta aqui, ó Tudo lotado, velho Caralho, velho Está muito cheio Vocês não tem noção Olha o Mustangão É máquina E os entregadores a milhão, velho Hoje é o dia, né Sabadão à noite é dia do cara ganhar grana Se o cara sabe fazer o corre, se o cara sabe ir atrás, o cara domina mesmo Eu vou ir lá no... Na outra ponta da avenida, lá onde está lotada Passei lá antes, estava bem lotado Apesar de que eu estou vendo A polícia lá, tipo Eles já estão com o giroflex ligado, lá Estou vendo eles lá, já Então, provavelmente, daqui a pouco o rolê acaba lá, né Eu não sei se o auge está ficando bom Estou com a minha viseira aberta Porque eu estou com a viseira espelhada Acabo não enxergando nada à noite, velho Essa viseira espelhada aí mata à noite É bem complicadinha Mas que nada Vamos dar uma voltinha e vamos ver o que tem Eu curto demais um rolê assim Apesar de que antigamente era mais legal, né Não por questão de ser, tipo, antes da pandemia, mas Quando eu comprei meu primeiro carro Meu primeiro carro era bem massa Fazer um rolê por aí Agora com essa questão das motos aí Sei lá também Era massa o rolê que tinha 2014, 2015, por aí Era top Hoje em dia parece que todo rolê é o mesmo, né Ai, sabia, né As coisas mudam Pelo menos Agora está de nave, né Pelo menos isso, né Jamais imaginava A MT-03 Hoje nós está com ela Esse cara tranca o corredor de propósito, né Não é verdade Não é verdade o que os caras fazem Eu não sei se eu devo ir lá em cima Se eu não devo Porque dá pra ver Daqui de baixo dá pra ver o Giroflex da polícia lá Então eu não sei se é O certo Ir lá Às vezes tu vai lá e Só portar de moto Eles Eles acabam te parando, né A verdade é que Que de moto você É muito julgado, né Pelas pessoas Pela polícia, enfim Você não precisa fazer nada de errado Que você já é julgado Só portar nas duas rodas, né Complicado Mas a gente não Não quer fazer o mal Só quer curtir, né Só isso Só dar nossa volta E nada de mais, sabe Tanto que eu já evito Dar grau nos vídeos Evito Ficar empinando aí na rua Evito manobra perigosa, né Porque é complicado Sem fazer nada de mais Já Já é bem complicado E formou a fila E atrás já Aqui é nada, cara Aí também 759 Tá massa Passar antes que eu ganhe multa Normalmente nesse sinal aí Pra ganhar multa É bem fácil É fácil, tá demais Tipo, se passar no No laranja ali Já Já tchau Já complica Vocês vão dormindo aí Vocês podem ver que já deu uma acalmada A polícia deu uma passada aí Já acalmou um pouco o rolê Ó, um saindo já Vamos voltar aí Eu vou encerrar esse vídeo aí com vocês, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já se inscreve no canal E deixa aquele like top É isso aí Valeu E até o próximo vídeo ETERNAL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho